O superávit da balança comercial, que é a diferença entre as exportações e as importações, somou em julho mais de 3 bilhões de dólares. Em julho de 2010, o superávit foi de 1,34 bilhão de dólares. No mês passado, as exportações somaram 22 bilhões de dólares e as importações 19 bilhões. Os números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mostram que na comparação com julho do ano passado, as exportações aumentaram quase 32% e as importações cresceram 22,6%.